Sete minutos Sete minutos Aqueiro verde Vai Eu sempre tive tudo o que um homem quer pra poder viver bem Fama, dinheiro e mulheres também Nunca me importei com o que dizem de mim Me chamam de playboy Eu sou Oliver Queen Enfim Eu nunca pensei no meu futuro Desde pequeno Acostumado a ter tudo O resumo A resposta direta pra questão É que eu tava acostumado A ser uma decepção Mas não Meu pai Pensava diferente Ele acreditava Numa grandeza à frente Crente que eu seria O futuro da família Ele deu a própria vida Pra poder manter a minha Uma ilha Agora não há pra onde correr Tenho que lutar pra viver Eu vou sobreviver Vencer o desafio Sem nunca me esconder Busco a sobrevivência Sem nunca me render Ao escolher esse caminho Eu defino minha meta Sobreviver Flecha por flecha Um alvo Uma meta Um arco Uma flecha Sozinho vou fazer da justiça Realidade Você Falhou com essa cidade Um alvo Uma meta Um arco Uma flecha Sozinho vou fazer da justiça Realidade Você Falhou com essa cidade Me tornei um novo homem Nesses anos em exílio A notícia se espalha Oliver Green está vivo E sigo Pra minha cidade Vou voltar Mas é melhor se preparar Porque tudo vai mudar Luta pelo que é certo A cidade precisa De alguém que se atreva De alguém que se arrisca Uma lista Nomes repletos de crueldade Covardes com maldade Que afundam essa cidade Não é tarde Mudado agora Sigo adiante Eu vesti o meu capuz Me tornei um vigilante Cada instante É determinante Na minha jornada A esperança não se apaga Porque a luta não acaba Não dou nada Agora o crime vai perder Você pode até correr Mas não pode se esconder Viver pelo que é certo É assim que vai ser Todos os criminosos da cidade vão temer Ao escolher esse caminho Eu defino minha meta Justiça Justiça Flecha por flecha Um alvo Uma meta Um arco Uma flecha Sozinho vou fazer da justiça realidade Você falhou com essa cidade Um alvo Uma meta Um arco Uma flecha Sozinho vou fazer da justiça realidade Você falhou com essa cidade Gente Ei Hjo Sete minutos Arqueiro Verde Vivendo cada momento atento e aprendendo Sabendo um sentimento, vencendo, nunca perdendo Fazendo coragem, tendo sem tempo, sempre querendo Mudança acontecendo e eu nunca me rendo Eu vou mudar minha cidade, leve o tempo que for E o passado volta de um jeito exterminador Só um olho é o que te resta, um homem modificado Sem cumprir sua promessa, você foi exterminado Não pode haver nenhum problema no caminho Enfrentando raza alguma, isso é a liga de assassinos E playboy a justiceiro, a esperança existe Farei o impossível, protegendo Starling City Ao escolher esse caminho, eu defino minha meta Justiça, flecha por flecha Um alvo, uma meta Um arco, uma flecha Sozinho vou fazer da justiça a realidade Você falhou com essa cidade Um alvo, uma meta Um arco, uma flecha Sozinho vou fazer da justiça a realidade Você falhou com essa cidade Sozinho vou fazer da justiça a realidade Você falhou com essa cidade Sozinho vou fazer da justiça a realidade Sozinho vou fazer da justiça a realidade